E aí galera, tudo bem por aí? Bom, eu queria através desse vídeo contar um pouquinho pra vocês do que irá acontecer nessa terceira edição do Rio Open em 2016. É um torneio que a cada ano se consagra ainda mais na cabeça dos jogadores ao redor do mundo. Novamente traz grandes figuras do tênis mundial, dessa vez serão quatro jogadores entre os 11 melhores do planeta e de novo uma oportunidade maravilhosa, incrível, espetacular de ter o Rafael Nadal aqui pertinho, um dos maiores da história do tênis, um grande exemplo pra garotada, pros jovens, pros adultos e pra humanidade, um cara fantástico. E dessa vez acrescenta também um brilho especial pro torneio porque depois de muito tempo a gente tem uma jogadora brasileira que é a Teliana Pereira, entre as 50 melhores colocadas do ranking. Então acho que dá um gostinho de quero mais pra torcida, aquela expectativa e a participação, porque agora nós temos, além da Teliana, Marcelo Mello, que se tornou número um do mundo depois até dos 15 anos aqui que coincidentemente tocou com a camiseta, em duplas, Tomás Bellucci, além do Bruninho, André Sá, ou seja, o pessoal tem uma sensação que dá pra vencer o torneio, quem sabe trazer um troféuzinho pra casa também. E acho que essa participação da torcida e a confraternização do evento é que faz toda a diferença. Realmente tem sido marcante, é um ponto de encontro do esporte nacional, faz parte já do calendário do circuito da ATP e uma grande festa do tênis, da amizade e do esporte. Então espero vocês no Rio Open 2016. Um abração, tchau, tchau!